Está sendo feito um estudo para o rebaixamento da Avenida Miguel Rosa na altura do cruzamento com a Avenida Frei Serafim. Por esse motivo, em alguns momentos do dia, será feito interrupções no trânsito. Até amanhã. Quem vai trazer mais detalhes, mais informações pra gente é o repórter Bartolomeu Almeida, com quem eu falo agora ao vivo. Bartolomeu, bom dia pra você. Esse estudo, esses trabalhos aí, começaram ainda na semana passada. Já tem previsão pra ser concluído e como é que está o fluxo aí nesse trecho, nesse horário. Bom dia pra você, Nájela Fernandes. Bom dia para o telespectador que nos acompanha. Olha, Nájela, esse trabalho teve início no próximo sábado e a previsão de conclusão é para amanhã à noite. A Prefeitura de Teresina resolveu exaltar esse trabalho neste período por conta do feriadão do aniversário de Teresina e, consequentemente, pela redução do fluxo na região. Neste momento aqui, o trânsito está fluindo normalmente, início de manhã, bastante movimentado, em um dos principais cruzamentos da capital do Piauí, Miguel Rosa, com Frei Serafim. Esse trabalho está sendo realizado pela Prefeitura, por diversos órgãos da Prefeitura de Teresina, no sentido de fazer um trabalho para a licitação do chamado rebaixamento do trecho da Miguel Rosa com a Avenida Frei Serafim. Realmente um local muito importante. Esse trabalho já havia previsão já há muito tempo e a Prefeitura de Teresina está executando esse trabalho de reconhecimento do solo, de topografia, é um trabalho de licitação para nós. O trabalho será executado pela Saad Centro, mas tem outras parcerias do município, como, por exemplo, a própria S-Trans, que está trabalhando, organizando o trânsito, a Secretaria Municipal de Planejamento e também a empresa Águas de Teresina. Por enquanto, não tem nenhum trecho interditado, isso por conta, estamos ainda no início da manhã, e é um trabalho que há necessidade de interdição de alguns trechos, são algumas interdições pontuais que acontecem durante o dia. Só lembrando que a S-Trans alerta para algumas ruas que podem ser utilizadas como alternativas para os motoristas, como, por exemplo, os motoristas que se deslocarem no sentido oeste e leste, poderão se utilizar da Rua São Pedro e também buscar uma alternativa na Avenida Marechal Castelo Branco. No momento de interdição, nós estamos, inclusive, aqui no cruzamento da Miguel Rosa com a Frensera Fim, o motorista pode, se estiver utilizando a Avenida Miguel Rosa no sentido norte e sul, ele pode buscar uma alternativa que seria, então, a Capela do Exército, em seguida, acessando a Rua 19 de Novembro. Portanto, Nalas, nesse momento o trânsito está fluindo normalmente, vamos aguardar, então, durante todo o dia essa obra será executada com interdições pontuais, mas, no momento, o trânsito permanece normalmente na região onde essa obra será executada. É uma obra sonhada para a capital do Piauí e a Prefeitura pretende realizar, inclusive, com recursos oriundos do empréstimo que foi aprovado recentemente, um empréstimo de 500 milhões de reais. Eu volto com você, Nájila Fernandes.